Alguns alimentos comuns na dieta do brasileiro, como leite, ovos e trigo, podem colocar em risco a saúde de pessoas que sofrem com alergias. Por isso, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está recebendo sugestões sobre como tornar mais fácil as identificações dos rótulos desses produtos. O consumidor vai contar com informações dos rótulos mais claras e precisas sobre ingredientes que podem causar alergias ou intolerância alimentar. A medida beneficia diretamente pessoas alérgicas a substâncias como a albumina presente no ovo ou a caseína presente no leite de vaca. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quer mudar as normas da rotulagem desses alergênicos em alimentos. A ideia é substituir nomes científicos pelos nomes dos ingredientes já conhecidos do consumidor. A proposta está em consulta pública no site da Anvisa até a próxima segunda-feira e já recebeu mais de 2.600 sugestões dos cidadãos.